Marlon, na sua opinião, a Bajaj com fábrica, ela sai da DAFRA ou eles vão continuar com a DAFRA até eles embalarem? Na minha opinião, eles podem ficar com a DAFRA por um tempo para aumentar a produção. O Claudinei, eu também acho, tá? Eu acho que assim, a DAFRA, ela está no limite, né? Ali ela, não precisa ser um gênio, né? Um wise, um supra-sumo da sabedoria para entender isso, né? A gente pode ver que a Bajaj hoje, ela sofre muito para distribuir os seus modelos no Brasil, entre as suas lojas. Mas isso não é por conta da Bajaj, sim por conta da DAFRA, né? A DAFRA, pensa bem, a DAFRA não monta só loja da Bajaj lá, monta loja da Royal, enfim, cara. Tem muitas empresas que a DAFRA monta lá. Mas, acredito que sim, quando inaugurar a fábrica, a tendência é a Bajaj sair da DAFRA, né? Afinal, de contas, vai ter uma fábrica própria, né? E na própria fábrica da Bajaj, o Hakeci Sharma falou que vai produzir as motos da KTM lá também. Então, assim, tem uma grande chance de quando ficar pronto o polo industrial da Bajaj aqui no Brasil, saia, sim, da DAFRA, porque não faz sentido eles ficarem lá, né? Ou então eles podem usar a DAFRA também como um segundo polo de fabricação, que não faz muito sentido, né? Mas pode acontecer, por que não, né? E vale lembrar também que o Sr. Valdir, né? Tem muita gente que não presta atenção, mas o Sr. Valdir tem uma equipe muito top. E tem um cara lá dentro que tá fazendo tudo acontecer no barracão, né? É um cara muito feira, né? E a equipe da Bajaj aqui no Brasil é muito boa, muito boa. E, mano, mas você conhece os caras? Não, mas tem uma plataforma que se chama LinkedIn. Dá uma pesquisada, eu vou ver se eu acho aqui no LinkedIn, peraí. O que que acontece, né? A Bajaj, ela tem tudo pra ser um surto aqui no Brasil muito forte. Porque a equipe que o Sr. Valdir montou lá em Manaus é uma equipe muito, 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 muito boa, tá? E não adianta olhar pra isso aqui e a gente não enxergar tudo que a Bajaj tá fazendo, né? E a gente tá vendo aqui que o Adelino Cardoso é esse cabra aqui, ó. Esse aqui é o Adelino Cardoso, tá? E ele é o diretor industrial da Bajaj. Ah, mano, mas por que que você tá mostrando esse cara agora, tá? Vocês estão vendo isso aqui? É todo o currículo do cara, tá? E ele, olha quanto tempo. Ele chegou, ele era Engineering Manager, tá? Ele entrou na Harley Davidson em 2009. E o cara foi subindo, é um profissional muito forte. E ele trabalhou muito tempo com o Sr. Valdir, né? O Sr. Valdir lá da Bajaj. Então, a Bajaj hoje tem um grande pessoal. E essa fábrica aqui no Brasil tem o potencial de ser muito top, muito top. E aqui a gente já pode ver que ele tá lá desde julho, cara. Desde julho de 2023, entendeu? Cinco meses atrás ele já tá na Bajaj do Brasil. Ou seja, esse cara é diretor industrial. Você tá entendendo? Por que que a Bajaj já tem um diretor industrial sem nem mesmo ter uma indústria ainda, né? Ou seja, esse projeto chegou na mídia agora, foi declarado agora, mas já tava, ó. Sendo elaborado há muito tempo. E ele também trabalhou na Volts, tá? Na Volts ele ficou um tempo lá. Quem viu a ascensão da Volts aqui no Brasil, né? Toda a fábrica da Volts. Eu não fui convidado, né? Porque até então não tinha canal. Mas quem foi convidado falou que a fábrica lá era coisa de outro mundo. Era o supra-sumo das linhas de produção, tudo mais. E foi esse cara aqui que bolou tudo. O Adelino Cardoso. Foi ele o principal responsável por toda a ascensão da fábrica da Volts. E realmente a galera que foi lá falou que a fábrica era coisa de... Assim, era coisa europeia, tá ligado? Tipo, tinha muita tecnologia, muita coisa. E a mesma coisa ele fez na Harley Davidson aqui no Brasil. A Harley Davidson aqui no Brasil só é a Harley Davidson por causa da equipe que foi... Que levantaram aqui e junto com o seu Valdir e com o Adelino Cardoso. E agora tá os dois na Bajage do Brasil. Então a Bajage, ela sabe o que ela tá fazendo aqui. Ela sabe as pessoas certas que ela contrata. Temos também a Jaqueline, que é a equipe de marketing da Bajage também, que sabe muito bem o que tá fazendo. A Jaqueline é uma pessoa muito acessível. Inclusive, eu tenho contato com ela também. Então são pessoas assim que você... Você vê que eles têm assim um... Eles são bem gabaritados, vocês estão entendendo? Então, o que eu acho... Por que eu mostrei isso tudo? Só pra embasar a pergunta, tá? Eu mostrei tudo isso pra vocês porque... Eu acredito tanto na Bajage, eu acredito tanto na Bajage do mesmo jeito que eu acredito na Yamaha. Acredito que a Yamaha e a Bajage tem tudo pra fazer bonito, fazer legal, fazer uma coisa bem feita aqui no Brasil. E isso aqui é o patamar que a Bajage pode chegar. Hoje, quem é Harley Davidson aqui no Brasil, né? A Voltz tinha tudo pra ser o que foi, porque teve investimento, o trampo dos caras foi feito. Só que a empresa teve uma má gestão, entendeu? Foi uma má gestão que jogou a Voltz no buraco que ela tá hoje. Mas essa equipe que a Voltz usou, que a Harley Davidson usou aqui no Brasil, é uma equipe muito boa e é a mesma equipe que tá na Bajage hoje. Vocês estão entendendo? Então, aqui no Brasil, quando a fábrica da Bajage fica pronta, acredito que no ano de 2024 não veremos muita coisa. A gente pode ver uma coisa aqui, outra ali, em relação à fábrica, né? Porque é muita mudança, gente. É muita coisa pra ser alinhada. Mas em 2025, aí a gente já vai começar a ver os frutos dessa fábrica da Bajage. Aí em 2025 nós veremos os frutos dessa fábrica, porque são pessoas bem capacitadas que a Bajage levantou aqui no Brasil. Afinal, de contas, a Bajage é uma empresa gigantesca e eles não iam colocar qualquer pessoa lá também. Então, isso faz parte do jogo e a Bajage, como eu disse, sabe muito bem o que tá fazendo. Afinal de contas, é a terceira maior montadora do mundo. Então, meu amigo, é isso. Então, o que eu acho? Vai sair da DAFRA? Pode ser que em 2025 ainda não, mas a partir de 2026, ou então metade de 2025 pra frente, saia da DAFRA sim, tá? E eu acredito sim que saia da DAFRA no futuro, quando tudo estiver pronto lá, né? Mas até lá, vai ficar na DAFRA.